Às vezes tudo que a gente precisa é sair um pouquinho da rotina, né? Então eu vou trazer um negócio bem diferente pra vocês hoje. Repugnus Grotusk da linha Transformers Legends da Takara do Japão. Tecnicamente eles fazem parte da coleção Titans Return, mas deixa eu avisar logo de cara, você não está preparado para o que você vai ver agora. Existem malucos de pedra, doidos varridos, loucos traslocados e os japoneses que desenvolvem esses brinquedos. Serião, Takara, está na hora de mandar para o psiquiatra muitos deles, viu? Porque não é possível, esse povo não está batendo bem das bolas, esse povo não dorme direito, sei lá o que acontece, Grotusk e Repugnus. Na verdade, esse é o Grotusk e esse é o Repugnus. Certo, falei da direita para a esquerda, está aí a duplinha simpática, pouco colorida de dentro da embalagem. Vou falar do Repugnus primeiro, que esse aqui é o que eu menos entendo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, é uma quimera. Tem elementos de vários bichos aí, começando pela cabeça, ele tem esses olhos enormes de alien aí, e eu não sei se isso são presas, parece que são presas. Agora, é um inseto, é uma barata, é um ursinho, porque tem isso, pode ser que tenha as orelhas. Olha, ele tem uma boquinha, olha que da hora. Tem uma boquinha aberta assim, com uns dentinhos, fofíssimo. Podia ser o mascote das próximas Olimpíadas, né? Mas não é. Por que? Por que ele não é? Devia ser... Aí tem essas garras aqui, no estilo louva a Deus. As patas são de algum outro bicho, né? Que tem essas duas garras bem grandes, e olha o detalhe. Olha o detalhe. Ele tem pelos na canela. A canela é peluda. Só a canela é peluda, porque o resto é tudo assim, robótico, sabe? Aí tem esses circuitos aqui, estilo G1zão, bem da hora, na coxa. E no meio dessa quimera também botaram lagartixa, né? Porque cortaram a ponta da cauda do coitado, que ainda tá crescendo. Aí as espadas botaram as costas assim, eu tenho quase certeza que é o contrário, que é pra imitar asinha. Mas meio que tanto faz, sabe? Meio que tanto faz. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Esse povo realmente faria bom uso de um psicólogo, um psiquiatra. Ou coisa assim. Tô com medo de não dormir à noite pensando nesse bicho. Mas enfim, né? Vamos mostrar, tá aí pra mostrar. A articulação tem os bracinhos assim, mexe bastante. Infelizmente a cabeça não mexe, não abre a boquinha. Ah! Acabei de descobrir uma coisa. A boca abre. Mano, eu não sabia. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu já ia passar batido, ó. A boca abre. I wanna know I love this. I want you to show me. Bom, mexe aí as patas aqui e tal. E é isso. Então você vai pra batalha. O problema é que toda hora você vai levar o que se chama de fogo amigo. Porque aposto que toda a vida os Autobots ficam confundindo esses bichos com Decepticons. Porque eles são Autobots. Não sei se você reparou. Eles são Autobots. Tá bom. É Repugnus. Eu tenho que olhar aqui do lado porque eu fico confundindo o nome dos dois, né? Porque o Repugnus é assim, grotesco. E o Grotusk é repugnante. E aí... Até confundi de novo. Tem que olhar aqui. Grotusk. Grotusk é isso aí. Grotusk ainda é um pouco mais homogêneo. Parece um dragão. Parece um dragão. Tem as patinhas de dragão aqui na frente. Da hora. O carnaval aqui já passou. Ele já tá num estilo mais Halloween. Com essas asinhas de morcego aqui atrás. Autobots também. Viu? Vocês verem que eu não tô zoando, né? A cauda tá completa. Tem até umas camas aqui. E tal. E a canela peluda. Todo mundo tem que ter a canela peluda nesse clube. É o clube da canela peluda. Aí, assim... Tem esse acabamento roxo. Vamos ver a cabeça. A cabeça é a parte legal. Porque aqui, ó... A cabeça dele... Parece um pouco com gárgula. Parece um pouco com Mechagodzilla também. Certo? Dá pra enganar. Como um parente do Godzilla de boa. Os olhos azuis. Ele também abre a boca. Esse eu já sabia que ia abrir a boca. Abre bem a boca. Sei lá. Soltar lasers. O que que é? Então, o Grotuski, ele ainda é um pouco mais homogêneo na aparência, né? E é isso aí. As articulações são basicamente as mesmas. Aqui na perna e tal. Tá bom. O Headmaster do Grotuski, que é esse aqui. Eu não sei o nome de nenhum deles. Porque eu não sei ler japonês. Os nomes estão todos japonês na embalagem. Ele parece... Sabe quem? Eu preciso mostrar de perto o rosto dele. Porque o rosto dele é tipo... Ou é uma morsa. Tipo o Leôncio do pica-pau. Ou é um dente de sabre. Que era tipo um tigre pré-histórico. Tipo isso. Mas só a cabeça dele é dessa cor. Sabe o que me lembra? De um herói japonês que eu assisti um pouco quando eu era criança. O Lion Man. Eu vou chamar ele de Lion Man. Porque ele me parece Lion Man. E aí ele tem essa roupinha da hora. Tem os pés dele. Dá pra ver que tem esses dedos também. As garras. Então ele é basicamente um dente sabre de pé. E aí o Headmaster do Repugnus é esse aqui. Então ele tá todo mais de amarelo e de marrom. Também tem os dedos aqui. E o rosto dele é meio assustador. Me fez lembrar um pouco o Head Trap de Beast Wars. Sabe? Porque ele tem aqui os dentes aparecendo e tal. E eu pensava que ele tava com o cabelo penteado pra trás. Mas não é isso não. Eu vou explicar pra vocês o que que é suposto ser esse cidadão aqui. Ele é um ouriço amarelo. Ou um porkspin. Alguma coisa nesse sentido. Não sei a diferença de um pro outro. Ó. Tem ele correndo aqui. Eu vou chamar ele de Super Sonic. Ouriço amarelo ou Super Sonic. Ele não tá correndo aqui no Sonic. Mas tá. Eu tenho que dar um nome pra eles. Isso aqui é o mangá que vem com eles. Que é as instruções também. Então tem toda a historinha. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Não me pergunta, gente. Sei que o time tá reunido aqui. O trio da Canela Peluda. E eles tão combatendo um ser aqui que parece Megatron. De Revit parece um Galvatron branco. Cara, eu não entendo nada. Tá uma loucura aqui. Deixa eu mostrar o... Bom, esse aqui é o do Repugnus. Toda hora eu tenho que pensar qual é o nome de quem. Então tem aquele modo veículo. Modo veículo. Virou veículo isso. Pronto. Aí as especificações técnicas. Uma ilustração bem da hora. E aí o nome dele. Isso aqui fica do lado pra toda hora olhar aqui e lembrar quem é quem. Então esse é o Repugnus. E aí tem as instruções aqui do Grotusk. Também a ilustração é bem da hora. Nisso eles acertam bastante. Sempre do outro lado. Modo veículo. Já que o outro é veículo. Esse aqui também. Modo veículo. Modo robô. Especificações técnicas. E no meio tem a continuação da história. Então tá aqui o tal do Galvatron branco. No meio de uma galera. Aí parece que ele tá tendo uma... O Grotusk tá tendo uma crise existencial. Primeiro eu achei que ele tava olhando um tablet. Depois eu entendi que ele tá olhando no espelho. E aí através do espelho ele conversa com o Headmaster dele. Que é o Lion Man. E aí eu não sei o que que acontece aqui. Não sei se ele tá chorando. Se ele tá tendo insight. Sabe? É muito confuso pra mim ler mangá. Não tô acostumado com essa cultura. E aí acontece uns lances aqui. Eu sei que o povo vai embora. Os Decepticons vão embora. E aí ele fica meio assim. Pô, não deu tempo nem de brigar e tal. Mas enfim. É isso. Bom, cada um deles tem uma tampinha no tórax. Que se abre pra gente colocar os Headmasters sentados lá dentro. Então vamos colocar. Aí fecha. Esse aqui fica olhando pela janelinha. É mó engraçado. E aí esse aqui também. Vamos colocar sentado ali. Fecha. Não sei se ele consegue ver muita coisa. Que é meio turva essa janela. Mas tá aí dentro. Coloquei agora o Twinferno junto deles. Que como eu disse antes. Esse é o trio Canela Peluda. E quando eu olho pra essa imagem. Só me vem uma frase na cabeça. Esse dia foi muito louco. Não, calma aí. Calma aí, gente. Uma batalha entre Autobots e Decepticons Feraiz. É que é um dia muito louco. Com certeza. Grotuski tem duas armas. Que unidas formam uma estação de batalha. Aqui pro Lion Man. Pode ser encaixada aqui nas costas dele. Desse jeito assim. E as espadas do Repugnus. Se unem pra formar uma estação de batalha pro Super Sonic. E dá pra encaixar aqui no ombro dele. Desse jeito assim. Transformação. Começando aqui com o Grotuski. Primeiro vamos fazer o seguinte. Pega as garras dele. Põe pra cima. Puxa essa placa branca aqui pra fora. Para que não sejam as mãos do robô. Aí tem que girar. Pra deixar nessa posição. Vira aqui o ombro também. E deixa assim. Mesma coisa aqui. Garra pra cima. Mão pra fora. Vira ao contrário. Fecha essa tampa. Vira pra cá. Fica o símbolo Autobot aparecendo. Certo? Tá na posição correta. Aí a gente tem que trabalhar aqui na parte de baixo. Primeiramente, ó. O pé junto aqui com o calcanhar. Vem aqui pra trás. Faz a mesma coisa do outro lado. E aí tem esta parte que tem que desencaixar delicadamente aqui da coluna dele. Pera aí que já tá saindo. Opa, saiu. Faz a mesma coisa do outro lado sem medo. Sem medo de ser feliz. Fez isso aqui. Aí tem que abrir a ponta da cauda. Abriu a ponta da cauda. Já tá pra fazer isso aqui. Separa uma perna da outra. Aí dá pra fazer isso aqui. Pera aí. Esse negócio tem que abrir mais. Tem que abrir tudo pra poder passar por aqui, ó. Isso. A perna sai de dentro da própria perna. Isso tudo vira pra cá. Aí gira ao contrário. E deixa a ponta assim pendurada do lado de fora. Mesma coisa aqui, ó. Giro, encaixou, giro, colocou e aí estaria pronto. Na minha opinião já podia deixar assim porque tá bom, mas não tá pronto ainda não. Tem que desencaixar aqui, ó. O maxilar dele desencaixa desse jeito assim, coitado. Aí põe a parte azul pra baixo. Isso aqui fecha aqui. A parte da... Essa parte da cabeça vai lá pra trás. Asinhas podem ficar aqui mesmo. E o que falta é pegar o Lion Man, transformar na cabeça do robô e encaixar aqui entre os ombros, onde normalmente fica a cabeça dos robôs. Certo? Tá no modo robô. Transformação do Repugnus é bastante parecida. Recolhe aqui a unha e aí tem que virar ao contrário e fazer o seguinte. Isso aqui com o... Toda a pata dele. E aí vem aqui contra o peito. Mesma coisa aqui. Recolhe a unha, vira ao contrário, dobra e coloca contra o peito. Vai ficar desse jeito assim. E aqui, ó, vão ser os braços do robô. Pessoa sair desencaixando, achando a posição certa. Mão sair de dentro do próprio braço. Não tem muito segredo. Um monte de coisa que a gente já sabe fazer de tantas outras figuras. Certo? Transformou aqui. Aí a parte de baixo vai ser praticamente igual a do Grotusky. Pega a patinha, põe pra cá, põe assim. Gira assim pra não ficar no caminho. Na verdade, como é que gira? É assim mesmo. Aí pega, tem que desencaixar daqui de trás. Desse jeito assim. Desencaixou de um lado, desencaixou do outro. Não tem a ponta da cauda, né? Porque caiu do DNA de Lagartish. Vira assim. Vira ao contrário. Mesma coisa. Vira assim. Põe aqui. Vira ao contrário. Vira o robô pra frente. Aí abre aqui, porque vai ter que tirar toda a cabeça. Ele podia ficar assim também, na minha opinião, né? Mas aí tem que tirar isso, jogar lá pra trás. Dá uma encaixada. Aí pega aqui o Super Sonic. Dobra ele no meio. Virou a cabeça do robô. É assim mesmo. Ela é toda amarela. Tá transformado no seu modo robô. Deixa eu trazer o companheiro de batalha dele aqui. Mostrar os dois juntos. Pois bem. Carnaval chegou. Todo mundo com a sua fantasia. Todo mundo bem louco aí. É. Esses japoneses, eles gostam de umas coisas coloridas, né? Vamos dar uma olhada aqui no repugnos na cabeça dele. Como eu falei, é tudo amarelo, né? O olho dele é verde. Mas por um motivo estranho, na câmera, mal consigo ver o tom de verde. Do olho dele. Ao vivo ele é bem mais verdinho. Nossa, que coisa louca. Acho que é o reflexo que a luz tá dando. Parece que é tudo amarelo. Mas o olho dele é bem mais verde do que isso. Enfim. Aí ele fica com esses peitorais bombados. Parece que ele vai na academia todo dia. E só usa o mesmo aparelho, né? Porque olha o peitoral dele. Que exagero. Aí fica com esse capacete. Eu realmente prefiro eles com a cabeça de bicho. Mas, enfim. Simbola o autobote bem aqui no peito. E a perna na... Ah, opa. A perna não tem nada de interessante, não. A patinha fica aparecendo aqui no calcanhar. E tal. E dá pra pôr as espadas na mão dele. Que são as... São as armas dele. Então bota uma de cada lado. Não, eu gosto de colocar. Assim, tá bom. Tanto faz, na verdade. Bota uma espada de um lado. Bota uma espada de outro. É que essas coisinhas aqui me incomodam, né? Acho que é só pra deixar ele fazendo pose. É só fazer assim. Legal fazer assim. Pra esconder, né? Essas coisas. Até que são legais as espadas. Olha, eu tiro sarro desses brinquedos. Mas eu tenho que elogiar que a Takara japonesa, ela capricha, viu? A pintura muito bem colocada. Todos esses detalhes de pintura, principalmente, eles não... Eles têm um controle de qualidade muito alto, viu? Então pra você que gosta desse tipo de figura, assim, os brinquedos japoneses, eles não decepcionam. Agora vou deixar ele de lado e falar do amigo dele, o Grotuski. Deixa eu mostrar a cara dele. Certo? Parece que ele tem um nariz mais largo aí. Eu gosto bastante do estilo do capacete dele. Aí tem esses detalhes desse lado. Tem só esse detalhezinho amarelo. Aqui tem o símbolo Autobot com um tiro no meio da cabeça. Sei lá, né? E é isso. Eu gosto dessa cor. Essa cor aqui é legal, né? Obviamente também dá pra pegar a armadeira e dividir em dois. E você bota um rifle. Se é que isso pode ser chamado de rifle em cada mão. Aí ele fica assim, vai pra batalha, né? Tá aí os dois. Essas figuras estranhas. Não vou falar de articulação, porque pela movimentação vocês já perceberam que eles têm todas as articulações normais de um Titans Return, né? Porque, teoricamente, eles são Titans Return. E eu botei aí o Rodimus no meio só pra uma comparação de tamanho. E como sempre, quero agradecer aqui ao meu brother Carlos Shockwave, que nos proporcionou essa viagem inusitada no mundo de Transformers, me emprestando essas figuras muito loucas. Valeu, Carlos. Um abraço a todos vocês que assistiram esse vídeo. E até a próxima aqui na Dinastia Transformers. Tchau.